Você já se perguntou por que o mundo de One Piece parece um tanto quanto estranho? Em seu estado natural, o ambiente de um planeta como a Terra, por exemplo, sempre mudaria de gradiente à medida que você viaja pela superfície. Como em qualquer ponto do tempo, a temperatura na superfície da Terra poderia estar quente, ou seja, seria verão onde o hemisfério está inclinado em direção ao Sol. E diminuindo gradualmente a temperatura com o seu círculo à medida que você avança em direção ao outro hemisfério, o que seria basicamente inverno. O mundo de One Piece tem esses estranhos e podemos colocar permanentes ambientes geográficos completamente diferentes do que já vimos. Por exemplo, por que será que existem dois calm belts, dois cinturões calmos perfeitamente paralelos que separam uma parte do mundo do outro, ou seja, a ground line do resto de todo o globo. Além disso, por que é uma parede reta perfeita de rochas cortando o globo totalmente perpendicular à ground line? Como o clima simplesmente segue de uma tempestade infernal para uma brisa navegando poucos metros? Por que estas diferenças ambientais não se difundem entre si no contato físico? Por que a tempestade infernal que você acabou de passar apenas não viaja através da fronteira invisível até o cinturão calmo? E cria uma tempestade ali gerando ventos para que os calm belts se tornem navegáveis. Por que a linha vermelha é o único continente do mundo com uma altura absurda e que praticamente serve como barreira para um propósito não revelado? Podemos colocar mais porque a ground line parece tão bem projetada, quase uma pista de obstáculos linear com um ponto de partida muito específico e um ponto final físico e aparentemente ideológico muito bem oculto. Uma progressão linear com ambientes cada vez mais desafiadores que eventualmente também atrairiam habitantes cada vez mais poderosos conforme a progressão. É basicamente um layout de teste para somente um ganhador completar esta jornada. O mundo de One Piece não é um quebra-cabeça. Com exceção talvez das pequenas ilhas, o mundo é perfeitamente simétrico em seus quatro cantos, os seus quatro mares sendo divididos pela ground line e pela red line. Como se o mundo tivesse sido montado exatamente. E parece que estas partes foram talvez desconectadas dos seus locais anteriores deliberadamente através de algum tipo de energia no espaço-tempo e conectadas artificialmente umas às outras de acordo com o design mais amplo sem afetar ou difundir as suas características ambientais individuais no espaço conectado. Talvez tudo isso para criar a jornada mais impossível e perigosa de todas. Respondendo a sua pergunta, por que ninguém nunca achou a última ilha da ground line? Porque talvez o mundo foi projetado e configurado para que você não a encontrasse. Mas qual força primordial, além de um deus, teria o poder suficiente para conseguir moldar o mundo desta forma? A resposta a Ope Ope no Mi, exatamente, a Akuma no Mi considerada Suprema. Seguindo alguns exemplos, Lao cortou corações com seus poderes e a peça resultante disso sempre permanece dentro de um cubo. Isto é, o coração mais o seu ambiente circundante, sejam órgãos ou sangue, separados ou não, sem se desfazer ou sem morrer. A pessoa ainda vive. E o que significa que o coração ainda está bombeando sangue pelo resto do corpo da pessoa. Mas não vemos sangue entrando ou saindo do coração, ou um buraco no corpo da pessoa que teve o coração removido. Parece que o coração ainda está conectado ao resto daquele corpo, através do corte espaço temporal. O que diz a respeito ao coração, ele ainda continua conectado ao corpo e ainda bombeia sangue sem qualquer alteração. Isto também se aplica a todos os outros cortes que Lao consegue fazer com a Ope Ope no Mi. A cabeça e o corpo de Kinemon são cortados em pedaços e ele ainda consegue viver sem qualquer perda de sangue em qualquer lugar. Você apenas precisa suportar a inconveniência dos locais físicos resultantes de cada corte se tornarem individuais. Isto aconteceu com todas as vítimas da Ope Ope no Mi. Um corte no espaço-tempo. Outro ponto de reforço, a habilidade Room é uma esfera. Quantas salas cirúrgicas em forma de esfera ou redoma você conhece no mundo real? O mais interessante é o tamanho da sala que cresce quanto mais experiência Lao vem adquirindo. Há dois anos atrás, Lao Mao conseguia montar uma sala com mais de 15 metros de diâmetro. Após o time skip, o tamanho de sua sala de cirurgia aumentou para centenas de metros de diâmetro, o suficiente para conseguir abranger e até mesmo engolir navios de guerra. Em dois anos, o seu tamanho máximo de sala basicamente multiplicou por muitas vezes. E Lao atualmente ainda está em sua juventude plena. Ele mal arranhou a superfície do seu verdadeiro poder. Se ele continuar desenvolvendo a Ope Ope no Mi, qual seria o tamanho do Room que ele atingiria com talvez 60 anos de idade? Pode então ser que o mundo atual de One Piece é estranho por ser um mundo moldado com a Ope Ope no Mi. Exatamente, e eu vou explicar isso para vocês. Talvez é o momento do século perdido, alguém cortou e montou este mundo para formar a Grand Line e para por fim esconder Raftel. Os motivos podem ser os mais diversos, mas certamente para guardar o segredo daquele século pode ser um desses motivos. Se me perguntar quem poderia ter tal poder de controlar a Ope Ope no Mi nesse estado, talvez um gigante. Você já imaginou um gigante com talvez uma logia? Imagine por exemplo o Hyrule Jim com a fruta do magma. Ele literalmente se tornaria um vulcão. Pense em um gigante, o quanto o fruto seria amplificado pelo seu tamanho. O quanto isso seria aumentado. E curiosamente temos um gigante talvez importante dentro da série de One Piece. O dono do chapéu de palha gigante que em Sama visitou na câmara congelada. Quem sabe o próprio Joy Boy. O Ors tem a alcunha de o puxador de continentes e ele pode ter ajudado nisso. Não à toa o único continente de One Piece seria a Red Line. Mas se o antigo usuário da Ope Ope no Mi moldou esse mundo há 800 anos atrás, a primeira pergunta que você deve estar se fazendo agora é, quando um usuário morre ou fica inconsciente, os poderes dos frutos são basicamente anulados. Se foi um antigo usuário de 800 anos atrás que remontou o mundo, porque o mundo não voltou ao seu estado original após a morte desta pessoa. E a resposta é que está errada a informação de que todos os poderes são anulados pela inconsciência de seu usuário. Eu vou explicar para vocês. O Luffy ficou inconsciente e quase se afogou durante o arco de Arlong Park, quando ele foi basicamente submerso na piscina de Arlong. E apesar disso, o seu pescoço ainda estava esticado o suficiente para lhe dar ar. Isso também pode ser visto quando ele estava lá em Amazon Lily. Lá, partes dele foram esticadas pela tribo enquanto o Luffy estava inconsciente. Então ele não perdeu as suas propriedades de borracha quando ficou inconsciente. Os poderes anulados acontecem quando se é necessário controle consciente ou reflexível para conseguir operar o poder do usuário, como Robin ou Crocodile, por exemplo. Esses tipos de poderes não funcionarão se o usuário estiver inconsciente. Se o poder causa uma mudança permanente na fisiologia do usuário, ou mesmo no ambiente, a capacidade ainda funcionará enquanto ele estiver inconsciente. A Sugar, lá da Dress Rosa, é um bom exemplo, é perfeito para tudo isso que eu estou tentando explicar. Porque o seu fruto também a transforma uma pessoa muito mais jovem. E isso não foi revertido quando ela ficou inconsciente. Por quê? Porque isso não é controlado conscientemente por ela. Apenas os brinquedos que voltam ao normal. Todas essas regras, obviamente, parecem mudar de fruto para fruto. Mas se a Opeopinomi perdesse o seu efeito, caso o Lau ficasse inconsciente, todas as suas cirurgias, como por exemplo, a sua própria, para a retirada da doença do chumbo branco, ou mesmo a reconstrução do seu braço, seriam basicamente anuladas. Fora todas as cirurgias que ele fez para salvar vidas. Então, após o uso da sala de cirurgia, os efeitos da operação não são desfeitos por não precisarem de Lau, mantendo isso conscientemente ativo. Após a sutura, o usuário não mantém seu poder para ela continuar naquele estado. Agora, por exemplo, se utilizarmos o Tact, o poder em que o usuário consegue usar a sua habilidade para levitar um objeto dentro do Room, certamente seria totalmente anulado, caso o usuário se tornasse inconsciente, porque ele precisa manter consciência naquilo que ele está levantando. Outros bons pontos que podemos adicionar, que talvez o mundo de One Piece foi mudado no decorrer dos séculos, é a própria Lady Tok, que veio do período do século perdido, e não conseguiu encontrar o país de One Piece. Ela diz que seus pais vieram de One Piece. O que mudou? Por que One Piece não está mais onde costumava estar? Por que ela estava fora? Tudo bem que ela pode ter ido para outros lugares, mas por que? Além disso, One Piece parece que foi todo moldado de um jeito totalmente diferente para se tornar isolado. Como toda essa ilha chegou nesta forma? Não parece algo natural. Nem sofre de falta de água corrente ou de outros recursos, apesar de sua altura. Parece que foi totalmente montado. Parece que o One Piece foi quase conscientemente projetado para ser fisicamente difícil de invadir, enquanto ainda mantinha os seus habitantes seguros, como talvez se pretendesse ser um futuro local de interesse para, quem sabe, uma revolução ou uma vingança contra o governo mundial. Afinal, se Lady Tok veio do período do século perdido para procurar especificamente o país de One Piece, para que ela foi enviada nesse ponto? Por que ela parou justamente com o Oden para dar luz a Momonosuke? Um futuro dragão? E depois de saltar 800 anos, por que ela parou ali? Tenha em mente que Toki definitivamente tinha o benefício certo de ter algum tipo de visão ou profecia futura com seus poderes. Ela sabia dos bainhas vermelhas e a assistência de Luffy em salvar o país de One Piece em 20 anos do futuro. Se seus saltos passados eram simplesmente para autopreservação, como vimos ela fugindo, por que ela não avançou novamente com os outros quando a família Kouzuki foi posteriormente atacada? Ela possivelmente foi guiada por alguma profecia e todas as suas ações faziam parte de um plano maior de revidar contra o governo mundial. O que ela estava tentando alcançar? E o que será que ela alcançou antes de escolher ficar e aceitar a morte? Além disso, por que tantas pessoas poderosas estão conectadas ao país de One Piece? O próprio Sengoku, por exemplo, quando revelam as recompensas dos personagens, diz que não acredita que seja uma mera coincidência tantas pessoas reunidas assim em One Piece. Então sim, galera, pode ser que a Opi Opinomi, quem sabe no século perdido e potencializado, utilizada por um gigante, construiu e moldou todo o mundo. Um mistério ainda do porquê disso, mas quem sabe esse próprio gigante que acabou também dando a sua vida para fazer a cirurgia perene de Insama. É um fato que eu gosto bastante e se você parar para analisar, realmente o mundo de One Piece parece que foi remontado por alguém. Ele não nasceu daquela forma. É uma teoria maluca? Sim, mas isso daria um desfecho a Lau, além do fato de ele ter que se sacrificar e morrer para salvar Luffy. Quem sabe ele poderia ajudar a reconstruir o mundo como ele realmente era antes do século perdido. Para reforçar essa teoria, a frase de Doflamingo é brilhante para toda ela. Porque ele diz que se usada por alguém verdadeiramente brilhante, a Ope Ope no Mi tem o poder de conceder um dos sonhos mais antigos da humanidade. Não são poucos que chamam ela de Akuma no Mi Suprema. Doflamingo fala em sonho antigo da humanidade. A cirurgia perene é algo surreal, sim, mas aplicada a uma única pessoa. Porém, reconstruir o mundo, certamente é algo que toda a humanidade desejaria. E é isso, galera. O que vocês acham? Vocês acham que o mundo de One Piece pode ter sido realmente montado pela Ope Ope no Mi? Ors puxando em grandes cubos cortados pelo espaço-tempo, basicamente sem peso nenhum, conseguiria moldar todo o mundo. Ors talvez de sua raça antiga seriam bem interessantes esses fatos. Eu acho muito estranho que o mundo de One Piece é basicamente simétrico. Os dois cinturões calmos, a Grand Line, a Head Line, se você dividir os mares, você tem quatro pontos iguais, com exceções das ilhas. E essa frase do Doflamingo é incrível. Mas e você? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou dessa teoria, deixa um like, compartilha com seus amigos para dar uma bagunçada na mente deles. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui!